No norte do Espírito Santo, Montanha se destaca como um dos municípios mais importantes para o Estado, importante por seu comércio e pela agropecuária. Vinhatico, São Sebastião e dezenas de comunidades rurais fazem parte dessa história de lutas e conquistas, uma história importante principalmente pela força de sua gente. O município está completando 57 anos de emancipação política e um pouco dessa história a gente vai acompanhar agora, voltando no tempo. Montanha, nossa gente, nossa história. Parabéns pelos 57 anos de emancipação política. Montanha, orgulho de todos nós.